Bem no meio do trajeto eu parei Outra vez em meus projetos falhei Coração, mano, a Deus questionando Mas eu aprendi também Do coração do homem são os planos Mas o amanhã pertence a Deus E tudo que Ele faz são planos de paz E certamente bem melhores do que os meus Eu posso não saber o que será de mim Mas de uma coisa eu sei que ainda não é o fim A Ele eu entreguei a minha história E pela fé eu profetizo agora Bem melhor Vai ser o fim do que o começo Vai ser muito além do que mereço Eu sei que o meu amanhã será Bem melhor Vai ser o fim do que o começo Porque Ele sempre faz tudo perfeito O meu futuro bem melhor será Pois o meu Deus já está lá Coração do homem são os planos Mas o amanhã pertence a Deus E tudo que Ele faz são planos de paz E certamente bem melhores do que os meus Eu posso não saber o que será de Deus Eu posso não saber o que será de mim Mas de uma coisa eu sei que ainda não é o fim A Ele eu entreguei a minha história E pela fé eu profetizo agora Bem melhor Vai ser o fim do que o começo Vai ser muito além do que mereço Eu sei que o meu amanhã será bem melhor Vai ser o fim do que o começo Porque Ele sempre faz tudo perfeito O meu futuro bem melhor será Pois o meu Deus já está lá Pois o meu Deus já está lá E se Deus já está lá Não tem erro Pra que se preocupar Não tem erro não Ele sempre faz melhor do que sonhei Os seus planos são maiores do que eu planejei E se Deus já está lá E se Deus já está lá E se Deus já está lá Eu planejei Eu planejei bem melhor Vai ser o fim do que o começo Vai ser muito além do que mereço Eu sei que o meu amanhã será bem melhor Vai ser o fim do que o começo Vai ser o fim do que o começo Vai ser o fim do que o começo Eu sei que o meu amanhã será bem melhor Vai ser o fim do que o começo Vai ser o fim do que o começo Porque Ele sempre faz tudo perfeito O meu futuro bem melhor será Pois o meu Deus já está lá O meu Deus já está Vai ser bem melhor